MÚSICA Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania Faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.cate.site e boa leitura E aí, Gibi Mania com tudo jóia Aqui é o Wilber Lemos e estamos de volta Para mais um volume aqui no canal Gibi Mania E agora estamos em mãos com esta incrível edição Que eu tenho certeza que você está aguardando Já teve um box desse volume aqui Nós abrimos caixas, eu e meu filho Frank Onde chegou vários volumes de Chainsaw Man 5 E agora estou aqui para mostrar todos os detalhes Desta edição para você E já batendo o olho aqui galera É a primeira capa de Chainsaw Que veio bem colorida Assim com muitas cores Chainsaw já vem com cores Aquele primeiro volume Ele já tem essa pegada de cores Mas aqui vem bem arco-íris mesmo galera Olha só O título Chainsaw Man aqui ó Veio com pigmentação de todas as cores Você pode imaginar Não dá nem para citar aqui ó Dá uma olhada galera Do verde, amarelo, azul, verde, roxo Tudo, tudo Migrando aqui para o laranjado, vermelho Tudo galera Todos os tipos de cores aqui no título Chainsaw Man Que é o nosso título Para quem não consegue ler Nessa mistura de cores Eles sempre trazem pequenininho aqui Uma escrita normal Chainsaw Man Sobrepondo aqui o número 5 galera Olha que legal Aqui tem um turbilhão de cores Como se fosse tentáculos aqui Com tiras de sangue Ou só cores mesmo Não sei como representa Mas está mostrando aqui Essa batalha Que vai acontecer novamente Nesse volume né galera Porque novamente O Denji né Que é o nosso Chainsaw Man aí Um demônio da motosserra O poder da motosserra Já lutou uma vez Com o Samurai World Teve um primeiro embate aí E agora eles vão lutar novamente Com certeza vai ser um volume lindo Não conheça a história para frente tá galera Acompanho somente as leituras aí Bimestralmente Isso mesmo Para quem não sabe Chainsaw Man é bimestral E eu já estou falando dessa capa E nem fiz um inbox né galera Então vamos lá Já ditei tudo sobre essa parte da capa aqui Mas deixa eu abrir Para a gente ver as cores mais litidamente Deixa eu abrir aqui Nossa o plástico está resistente Opa consegui galera Vamos lá então Tirando o plástico Para a gente ver todos os detalhes dessa edição Olha só Destacou mais as cores Galera eu não sei se está vindo aquela pegada da luz negra Mas o título aqui Eu vou tentar botar uma luz para vocês Ele tem um verniz localizado tá Eu acho que a pegada da luz negra continua Olha só Tem um verniz localizado aqui no Chainsaw Man E no número 5 aqui E o nosso autor Tatsuki Fujimoto Autor de Chainsaw Man Essa obra é incrível tá galera Foi anunciado né Já tem até o trailer do anime Então se prepara Quem não pegou as primeiras edições Corre atrás Porque depois que estourar o anime Vai bombar galera Aconteceu isso com o Jujutsu Aconteceu com o Demon Slayer Quem não tem Vai ficar querendo E não vai ter no mercado Aí tem que aguardar uma reimpressão E os reajustes né galera De preço Então vamos lá Ficou linda essa capa Já falamos tudo sobre ela Bem bacana mesmo Gostei Os demônios aqui ó Samurai World E Chainsaw Man lutando E com certeza Essa é uma luta louca Nós vamos olhar um pouquinho daqui a pouco Então vamos lá pra lombada galera A lombada mantém a mesma pegada O mesmo padrão Deixa eu ver se tem um reflexo aqui Parece que também tem um reflexo da luz Olha só galera Então vamos lá Tatsuki Fujimoto Nosso autor número 5 Chainsaw Man Essa pegada roxa aqui Bem bacana Planete Mangá Lombada quadradinha Lombada quadrada A capa é cartão Lombada quadrada Bem legal galera Bem legal Gostei Tomara que tenha a luz negra Que veio nos primeiros volumes Galera Focando aqui na contra capa Na contra capa Esse mangá Ele tem o formato de 3,7 por 20 É o padrão aí Da Panini De praticamente todos os volumes Quase todos Essa edição Ela saiu no checklist de novembro No finalzinho de novembro Mas e ela é bimestralmente E a número 6 Está prevista para início de fevereiro Beleza Então vamos lá Bem legal aqui Esse fundo roxo Deu um destaque aqui Nos rostos dos nossos personagens Só como se fosse esse momento Da luta aqui Olha só que legal Só que agora Com umas cores mais firmes Ficou muito bem nítido aqui A disputa entre eles Olha É espadas e motosserra Que loucura Que loucura Esse título Chainsaw Min Aqui no canto Às vezes nem dá para ler direito Só mais no reflexo Ele mistura bem Com o rosto de baixo Eu acho que a ideia Era essa Ter essa impressão Mas na hora que você olha No reflexo Ele destaca bastante Isso é legal Aqui está o nosso código de barra Galera O precinho R$29,90 Mas lembrando Que estamos no finalzinho do ano Então esse preço vai mudar Já teve todos os reajustes anunciados Chainsaw Min Vai para R$33,90 Os seus R$34 Por mês A partir de fevereiro Do volume 6 Tá galera Então o volume 6 Já vai vir com reajuste de preço Anunciado pela Panini Que pena né Mas Vamos que vamos Nas nossas coleções Shonen Jump galera Panini Comics Planete Mangá Os selos aqui Número 5 Aconselhados Para uma hora de 18 anos Sim É uma história pesada Violenta Conceitos mais maduros É uma história de 18 anos Sim Número 5 Tatsuko Fujimoto Galera Tem uma sinopse rapidinha aqui Vou ler para vocês Aqui Que é o outro personagem Parceiro do nosso Denji Está prestes a enfrentar o demônio Que era usado por Himeno O que será O que será que está se passando Na mente desse jovem Que anseia por vingança Enquanto isso Denji enfrenta novamente O Samurai Skyward Está aqui na capa Né galera Quem sairá vitorioso Dessa batalha Sanguinolenta Entre Motosserra E Katana O confronto Pelo coração De Denji Toma rumos inesperados Isso mesmo galera Eles estão atrás Do coração dele Ele foi um dos poucos Que conseguiram Ou o único Se não me engano Afundir né O seu coração Com o coração De um demônio Que é a pochita O demôniozinho Da Motosserra O cachorrinho Da Motosserra E se transforma Nesse ser Anti-herói Ou herói Como vocês querem ver Vamos lá né galera Vamos ver se tem algum brinde Vamos folhear E vamos falar um pouquinho Dessa história aí Como é que está aí Agora pra frente É um pouquinho de spoilers Leve Sem nada demais Mas é spoiler né galera Folheando Nada de brinde aqui Nada de brinde Galera Não veio brinde aí Na edição da Panini Aqui galera É fosco por dentro Invernizado por fora Aqui é essa mesma imagem Da capa Só que quase Não dá pra ver Olha só Mistura bastante Os rostos aí É gostei não tá Gostei não Essas cores Não deu legal não Mas é isso né galera Página de pare Padrãozinha De todas as edições E do lado de cá Nossa poxita aí Que eu falei O demoniozinho Que fundiu com o Denji Tatsuki Fujimoto Eu amo A prova da morte Do Grindhold Não sei Grindhold Não sei o que Quis dizer Com isto Então vamos lá Chainsaw Número 5 Galera Personagens Folheando e dando Um pouquinho de spoiler Tá aqui o Denji A poxita Os dois se fundiram Né E se transformaram Em Chainsaw Demônio da motosserra O Aki Que foi citado aqui Que vai enfrentar Um demônio Nessa edição Tá aqui Supordinado Leal de Makima Makima Tá aqui Tá Misteriosa Que comanda A quarta divisão Especial Então Ela é a líder Da divisão deles O Aki É super abcecado Por ela Power galera Era uma infernal Do demônio Do sangue Ela tem o poder Do sangue Ela é demônio Também E ela é meio que Parceira Né Seu único amigo Aí é um gatinho Ela é parceira Do Denji Kobene Também da quarta divisão O infernal Dos tubarões Eu não vi Esse vilão Ainda Mas ele provavelmente Vai aparecer Nesta edição Demônio Dos anjos Também Não vi Ainda Sawatari Esse Já sim Ela Ela É samurai E samurai World Agem juntas Aí ó Samurai World E eles São parceiros Que estão Tentando pegar O coração De Denji E a história Até aqui Tá galera Então vamos folhear Um pouquinho Para a gente ver As imagens Dessas batalhas Tá aqui O Aki Lutando contra Um demônio Bem roubado Que era o demônio Da Makima Bem legal Aqui Olha aí Lembrando da Makima Ela morreu Tá galera Nas primeiras edições Falei que vai ter Uns spoilerzinhos Mas O Aki Ele é bem poderoso Focado Obcecado Pela sua Vingança Aqui a Power Meu nome é Power É hora da batalha Bem poderosa também Tá treinando Com o Denji Pra alcançar Grandes poderes Também faz parte Da 4 divisão E aqui Olha só O Denji E o Samurai World Olha só Saindo a espada Da cabeça deles Sativa As transformações Se iniciando Olha que massa Vamos que vamos Galera Vai ser um porradão Louco Saindo o prédio É a cena da capa Né galera Muito show Então vamos ver um pouquinho Dessa luta Olha aí Aqui ó Aqui é a cena da capa Aqui é a cena da capa Os dois muito louco Galera Muito louco Curte demais Vai ser uma batalha Não vou mostrar muito Olha Olha só A velocidade Tal Vai ser uma batalha Bem louca Aí Olha já terminou A luta Pá O AK Tá aqui Galera aí Vai aparecer Os novos personagens Que foram citados Lá no início Ela tem chifres Novos Eu vou entender O que é Quando eu for ler Então tá aí Galera Muito legal Muito legal E aqui já é Desenrolar da história Aí mesmo Ó Já um outro C aqui Bem louco Hum Olha Maxan Tá de mão dada Aqui Quem é Não sei Não conheço Tá galera Não Pelados É Vamos que vamos O Denji é meio obcecado Né galera Por essas Mulheres aí Querem um beijo Querem as coisas Mas olha só Olha as meninas Aí galera Poxita Qual delas Você escolheria É o Denji Perguntando Qual delas É a Marquinhos Olha Deixa só pra galera Curtir aí Os fãs Das menininhas Mas Vamos Vai ter mais Batalhas aí Né galera Nessa edição Curte demais Galera Tchai Salma É uma história Renomada Galera Curte muito Tá Edição em 200 páginas Papel Off-white Meia-meia Muito show Então tá aí galera Review e detalhes De Tchai Salma Fica ligado Demos uma pausa E diminuímos a frequência De vídeo Nesse fim de ano Natal né galera Ano novo A gente precisa de uma folguinha Mas vamos voltar Contudo Novos projetos Em 2022 Então fica com a gente Conto com vocês Muito obrigado Curte esse vídeo Se inscreve no nosso canal Quer comprar essa edição Lembre que somos uma loja especializada Enviamos para todo o Brasil O nosso site Está aqui na descrição Gibmania.gate.site Conto com vocês E obrigado por estar aqui Fui Você ficou até aqui Gosta desse tipo de vídeo Gostou do nosso conteúdo Gosta de mangás Quadrinhos Esse universo fantástico Então vou deixar aqui para você Algumas indicações Do nosso canal Que eu sei que você vai curtir bastante Muito obrigado E valeu E valeu